O Carnaval na alma É tão bom estar aqui Pedreneira é ao teu lado E eu sou mais folião Há troncagem ou ensaiada Mas carada ou pintada Tu és a minha paixão Tens sede de fantasia Tua loucura é minha E o ensaiado até amanhecer Não te consegue esquecer Deu água da pontinha Quero sorrisos na cara Traços no ar Alegria Bailha a cantar Nossa marcha De boque da trapaça Até ver nascer o dia Tens sede de fantasia Tua loucura é minha E o ensaiado até amanhecer Não te consegue esquecer Deu água da pontinha Quero sorrisos na cara Traços no ar Alegria Bailha a cantar Nossa marcha De boque da trapaça Até ver nascer o dia Ter o carnaval na alma Foi contigo que aprendi Guardas as nossas memórias Das nossas entras histórias Nascer, nascer É tão bom estar aqui Poderneira É ao teu lado E eu sou Mais folião A troncagem Ou ensaiada Mascarada Ou pintada Tu és a minha paixão Tens sede de fantasia Tua loucura é minha E o ensaiado até amanhecer Não te consegue esquecer Deu água da pontinha Quero sorrisos na cara Braços no ar Alegria Bailha a cantar Nossa marcha De boque da trapaça Até ver nascer o dia Ter o carnaval na alma Tens sede de fantasia Tua loucura é minha E o ensaiado Até amanhecer Não te consegue esquecer Deu água da pontinha Quero sorrisos na cara Braços no ar Alegria Bailha a cantar Nossa marcha De boque da trapaça Até ver nascer o dia Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdezenda C Tens o blog do Carnaval Tens o blog do Carnaval